Bom, depois de muito tempo que esse projeto esteve aqui na pauta, os deputados discutindo e, claro, com obstrução, obstrução nesse caso não muito por causa do texto do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, Aline Machado hoje concluiu-se a votação e vai para o Senado, né? Isso, Carlos, a gente tende a falar SUS porque é nos moldes do SUS, né? Mas tem um pêno final de segurança pública. Então, o substitutivo do deputado Alberto Fraga, do Democratas, do Distrito Federal, foi aprovado. Havia uma proposta alternativa que foi derrotada, ou seja, o requerimento de preferência para essa proposta foi derrotado. A proposta era do Partido dos Trabalhadores, que inclusive tinha um projeto apensado, colocando critérios para a distribuição de recursos para o Fundo de Segurança Pública. Bom, em linhas gerais, o que diz o relatório alternativo do deputado Alberto Fraga? Ele fala sobre operações com planejamento integrado, estratégia sempre em comum para prevenir crime, aceitação dos registros de ocorrência e comunicação entre esses registros de ocorrência. Por exemplo, uma pessoa que é detida em São Paulo, se ela tem um mandado de prisão no Rio de Janeiro, hoje é difícil desses dois sistemas, São Paulo e Rio de Janeiro, se comunicarem. O sistema seria integrado com a aprovação da proposta do deputado Fraga. E também compartilhamento de informações, inclusive com o sistema de inteligência, que ele chama de CISBIM, além do intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos. Além dessa proposta, havia uma outra proposta, o cadastro positivo. Esse cadastro positivo foi discutido pelos deputados, não chegou a ser votado, então ele fica para a semana que vem. Carlos. Certo. E lembrando que esse projeto já está aqui em discussão, esse do cadastro positivo há bastante tempo, e esse também do sistema de segurança pública, desde 2003, né, Aline? Agora, como há essa intenção do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, em tratar temas da segurança pública, talvez esse seja o primeiro item de uma pauta que pode ainda ser mais alongada ao longo do ano em relação a esse tema, esse assunto da segurança pública. Exato. Só um adendo sobre o projeto do cadastro positivo, porque a gente viu vários argumentos a favor do projeto e contra o projeto, e é claro que a gente vai falar sobre esse projeto muito mais semana que vem, mas muitos deputados disseram aqui que esse projeto contribuiria para diminuir as taxas de juros, principalmente daquelas pessoas, do pequeno comerciante, aquelas pessoas que não têm muita barganha, muito poder de barganha na hora de uma compra. Agora, os deputados que se proclamaram contra o cadastro positivo, eles mencionam também o exemplo que existe nos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos sofreram uma grande alavancagem sem base em 2008, e, em parte, por conta do cadastro que existe lá, que é um cadastro positivo, ou seja, de bons pagadores, quanto mais a pessoa gasta e quanto mais ela honra os pagamentos, mais crédito ela tem, ou seja, mais alavancagem ela pode fazer para ficar mais endividada no futuro. E, por isso, os deputados levantaram esse ponto também, porque é uma fragilidade desse projeto que poderia fazer com que houvesse um endividamento futuro desses pequenos comerciantes, pequenos pagadores que, hoje em dia, não têm crédito. Carlos? É isso. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Sempre acompanhando aqui a história política do Brasil, uma parte dela ao vivo, em tempo real. Além de você, uma boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas também. Você fica com a repórter Dini Marais e os detalhes da cobertura aqui do Plenário da Câmara dos Deputados no Jornal da Câmara. Até mais. Na Rádio Câmara, o Câmara Notícia, já, já.